Olá, vamos aprender mais um pouco, continuar aprendendo semana a semana, capítulo a parte já começou, seja bem-vindo, hoje nós vamos conversar com Paulo Rezut, historiador e autor do livro Dona Leopoldina, uma história não contada, nós precisamos aprender um pouco mais sobre esse nosso Brasil, coisa que a gente não tem a menor, o menor conhecimento, não é isso Paulo? Entrando nos detalhes. Muito superficial na escola, não entra em detalhes, não dá tempo também, não é muita matéria e às vezes também as professores não se importam muito com a parte mais antiga. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Eu estava conversando com você um pouco antes de iniciar o programa e assim, em cinco minutos de conversa já deu para entender que a gente aprende na escola, acho que 2% da história do Brasil, mais ou menos isso. Exatamente. Então, tanto que o livro tem quase 500 páginas, não é só, e é uma personagem só. Impressionante a história da família real no Brasil, não é? Sim, e eu acho que a da Leopoldina, ela merecia ser levantada e por isso que eu escrevi o livro, porque uma coisa que acabou sendo esquecida, tipo, quando se entra na figura dela na escola, ou ela é esposa do Dom Pedro I ou é mãe do Dom Pedro II. Acabou, a mulher é só colocada. Ela é colocada menos do que com a adjuvante. Exatamente. Ou ela é mãe ou ela é mulher. Terceiro plano. É, terceiro plano. Mas o livro mostra que não foi só isso, não, que ela participou ativamente da independência do Brasil. Não, porque quando a gente vai para a escola estudar a história do Brasil, o que a gente sabe? Sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, sabe que nós tivemos uma escravidão longa de mais de três, quatrocentos anos, trezentos e poucos anos. Mais dessas, gente, começa em 1550, vai acabar em 1889. Mais de trezentos anos de escravidão, sabe-se que teve o dia do Fico, sabe-se que teve o dia da independência, sabe que nós tivemos o Dom João VI, sabe que nós tivemos o Dom Pedro II, Dom Pedro I e a princesa Isabel e acabou. Acabou, né? Não sabe mais nada. Porque é superficial, né? Não dá para... A escola não detém muito, né? Nas circunstâncias, nos meandros, né? Na parte mais íntima da coisa, né? Então, é só alguns livros, assim, quando se aprofunda que dá para sair um pouco mais essas mulheres esquecidas da história. Justificando a escola, a história é um pouco enroladinha mesmo, né? Então, a história, ela é uma construção, né? E como qualquer coisa construída, ou é o Estado ou é a política, existe um discurso, dessa história que é contada pela escola, né? Então, vai depender do partido, do ideal que está tentando se passar. Como a gente teve milhares de... Dezenas de golpes, né? Então, acaba a monarquia com o golpe de Estado. Esse golpe de Estado republicano vai falar mal da monarquia, né? Então, sabe, é sempre uma coisa vai levando a outra. Mas nós temos aqui coisas mal contadas ou, pelo menos, inventadas da história, como, por exemplo, você pega lá a história do descobrimento do Brasil, e fala assim, olha, o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Aí, quando você vai ver, o Pedro Alves Cabral não descobriu o Brasil nada, né? Já tinha branco aqui no meio dos índios, já tinha... Colombo já tinha vindo lá pela América, já tinha uma série, já tinha mapas feitos. Já tinha um tratado em Tordesilhas que dividia o que ia ser descoberto entre Espanha e Portugal antes do Colombo chegar na América. Mas nós temos que engolir que o Pedro descobriu o Brasil. Pergunta para os índios se eles acham que o Brasil foi descoberto. Para os índios não. Mas a história diz que o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Ponto. Então, nós vamos discutir a história. Então, existem as histórias mal contadas. Vamos colocar assim. Eu falei, pelo ponto de vista dos índios, essa história não bate, entendeu? Os brasileiros, os portugueses descobriram o que existia aqui, mas eles já sabiam o que existia. Em catálogo, em livros, e aí vai por diante. Oficialmente, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Ponto. Então, no caso da história dos príncipes aí, dos reis, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tem alguma coisa assim que a gente sabe oficialmente que na verdade não era? Ah, por exemplo, o Dom João VI adorava o Brasil. Isso é uma coisa que ninguém conta. Ele vai embora bravo porque ele tem que voltar para a Europa. Porque ele deixa bem claro que o único lugar que ele foi feliz na vida foi no Brasil. Então... Tinha muito frango aqui, né? Não, aqui ele pôde construir algo que lá ele não podia. Ele pegou um país, que era uma colônia, e transformou num reino. Ele leva o Brasil ao Reino Unido de Portugal. Então, ele constrói todo o estado aqui. Ele pega uma lousa em branco, vai, desenha o que ele... E daí ele tem que voltar para Portugal, o que ele não gosta. E assim, existe... E lá já o reino já era montado. Já estava configurado, né? Inclusive, quem ficou em Portugal não gostou do que ele fez com o Brasil de dar essa espécie de liberdade para o estado, né? Porque a partir do momento que é criado o Reino Unido, já existe uma certa independência. O Brasil começa a se gerar a si próprio. Então, vai ter tribunais aqui, vai ter toda uma parte estatal que antes não existia, que antes dependia da metrópole. Então, quer dizer, na verdade, a independência que é feita pelo Dom Pedro I, na verdade, é só esse cumprimento político muito frágil que as cortes queriam voltar... Quer dizer, o Dom João VI, ele monta todas as instituições... Ele monta o estado. Sim, o Banco do Brasil, biblioteca. Ele vai dar todo um suporte, né? Ele matou o Jardim Botânico também? O Jardim Botânico, que era chamado Jardim da Aclimatação, que eram espécies que vinham para cá, que nem eles... Porque o forte deles era o comércio com a Inglaterra. Então, eles tentam aclimatar chá. Então, é por isso que é criado o Jardim Botânico, para aclimatar espécies para poder exportar depois. Ele vai criar a primeira... Na hora que ele bota o pé no Brasil, que eles chegam primeiro, em 1808, na Bahia. Depois é que eles vêm para o Rio de Janeiro. A primeira coisa que ele faz é criar a universidade... A primeira faculdade de medicina. Então, antes disso, não tinha faculdade. Os ricos aqui tinham que mandar os filhos estudar na Europa, principalmente em Coimbra. Então, quer dizer, começa a criação de faculdades, universidades. Então, começa a... O brasileiro começa a virar uma coisa mais autossuficiente, vamos dizer assim. Você vê, Paulo, então, não dizendo que a gente sai do oficial, porque oficial é isso que você está dizendo, mas em boatarias... Em boatarias dizem que o Dom João VI era um borachão, boa vida, gostava de colocar as coxinhas de franga no paletó para viajar, para comer... Então, sabe qual é o problema disso? Eram os paulistas, pelo seguinte... Eles dizem que a vida dele era uma... É, mostra esse reativo que você está falando. Se você... Por exemplo, Napoleão Bonaparte, nas memórias que ele escreve em Santa Helena, quando ele está exilado, ele fala que o Dom João VI foi o único rei europeu que enganou ele. O Napoleão reconhece que o Dom João VI enganou ele. Tipo, ele não era esse estúpido que depois vai acabar sendo passado. Por quê enganou? Porque ele ficou enrolando com a questão do bloqueio continental na Europa, até que... Ele ficou em cima de um muro, em cima do Napoleão... Mas não foi só com ele, com a Inglaterra também, porque essa frota famosa que escoltou, a frota inglesa que escoltou a corte para o Brasil, na verdade, estava indo invadir Portugal por conta da invasão dos franceses. Eles iam destruir todos os portos portugueses e todas as embarcações portuguesas para os franceses não poderem pegar essas embarcações e invadirem a Inglaterra. É mais ou menos isso. O Dom João VI jogava com o Napoleão e jogava com o rei na Inglaterra. Claro, porque Portugal era muito pequeno. Portugal estava impreensado entre dois... Se ele entrasse a França de um lado, a Inglaterra, pelo mar... Então ele ficava naquela de não decidir nada. Ele enrolava todo mundo. No fim, ele veio para o Brasil e deixou a coisa lá e os caras não souberam o que fazer. Exatamente. A ideia do pior é ficar... Quem ficou brigando lá em Portugal foi a Inglaterra e a França, porque a Inglaterra mandou um corpo expedicionário que ficou tomando conta de Portugal até ele decidir voltar para Portugal. Nós vamos ter que chegar na Dona Leopoldina rapidamente. Bom, vamos lá. Dom João VI veio para o Brasil com filhos. Com todos os filhos. O Dom Pedro pequeno, o Dom Miguel, as crianças... Dom Pedro era português, então nasceu em Portugal. Nasceu em Portugal em 1798. Aí ele veio para o Brasil. Dom Pedro já adolescente. Ele tratou de fazer um acordo de casamento com a Dona Leopoldina, que era austríaca. Isso, justamente para sair da... Porque assim, Napoleão perde França, perde um pouco o poder que tinha com Napoleão. Napoleão exilado e tal. Quem sai dessa Europa, quem sai forte dessa Europa... Você sai forte da Áustria. É a Áustria e a Inglaterra. E a Inglaterra já era aliada de Portugal e pressionava... Não era a Holanda? A Holanda também não vem forte? A Prússia. Não. A Holanda, não. A Holanda meio que... Não. A Holanda ainda sai... Não. Ainda não tem muito bem o Estado Nacional Holandês formado. Mas o mais poderoso são esses dois. A Áustria com a Prússia e com a Rússia formam a Santa Aliança, que é para derrubar qualquer pretensão de um novo... Napoleão. Napoleão que queira colocar... Um novo engraçadinho. É. De dar constituições. Eles eram absolutistas. A Inglaterra é liberal. Só que a Inglaterra continua pressionando Portugal. Então, o que que o Dom João VI faz? Arruma o outro aliado, tão poderoso como a Inglaterra, e faz aliança com a Áustria, através do casamento com a Leopoldina. Era natural nessa época fazer o casamento por carta, por procuração... Sim, né? Não tinha... Os reis faziam... Os reis sempre faziam isso. Sim, você mandava o... Porque, assim, o casamento entre príncipes e tal, eram tratados diplomáticos. Então, esses casamentos, eles visavam dar um arremate mais íntimo, vamos dizer assim, para celebrar esse tratado. Era um contrato como se faz de empresa hoje. Exatamente. Uma troca de favor, uma troca de valor, confiança, parceria. Então, não tem nada essa coisa de romantismo, isso não existe. Até que vai começar a existir já na época da Leopoldina, porque ela nasce dentro do romantismo alemão e tal. Então, era um tratado entre dois estados, entendeu? E aí se firmava com o casamento. Então, se você vê, o contrato do Pcial é um tratado diplomático. Nós vamos entrar um pouquinho mais agora falando da dona Leopoldina, porque é uma figura que os brasileiros pouco conhecem, uma austríaca, e que ela teve uma importância muito grande na história do Brasil. Não é isso? Sim. Ela vem com 15 anos de idade, mais ou menos? Não, 20 e poucos anos. Ela chega a 200 anos atrás. Ela chega em 1817. Esse ano está completando 200 anos. 200 anos da chegada dela. Mas ela não chega adolescente? É, ela nasce em 1798. Janeiro de 1798 para 1817. 19 anos. 19 anos. 19 anos. Ele era um pouco mais novo do que ela, quase um ano. E ela chega aqui toda iludida, achando que o Brasil é um paraíso, que o Dom Pedro é uma pessoa muito culta. Tipo, vendem para ela um príncipe que não existe, na verdade. E ela era muito experimentada. Por quê? Porque os Habsburgos, diferente dos Bragança, eles tinham uma fórmula ancestral. Eles estavam no trono da Áustria, mais de... Da Áustria, Hungria, toda aquela região do Sacro Império Romano Germânico, há quase 800 anos. Eles vão ficar há quase 800 anos. Tinha uma cultura adquirida e uma forma de governar já consolidada. Não. A forma de consolidar, eles entendiam que tinha que mudar de acordo com as eras. Então, eles viam o que estava acontecendo. Ah, não. Então, vamos mudar aqui e tal. Então, eles sabiam se adequar aos novos tempos. E as princesas que eles formavam, eles criavam mulheres para serem governantes. Então, a Leopoldina vai ter toda uma criação para ser uma governante. Ok. A criação dela é superior à do Dom Pedro, principalmente na questão política. E por isso que ela vai ser uma importante aliada dele, principalmente na época do Fico. Nós estamos conversando com o Paulo Rezutti, que é autor do livro Dona Leopoldina, Uma História Não Contada. Impressionante leitura, muito boa para entender um pouquinho mais a história do Brasil e a história dessa personagem importantíssima para nós. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte. Hoje, conversando com o Paulo Rezutti, autor de Dona Leopoldina, A História Não Contada. É um livro maravilhoso para você conhecer um pouquinho mais a história do Brasil. Paulo, começando a história de Dona Leopoldina, como é que foi a pesquisa? Difícil? No caso dela, foi. Porque... A pergunta exatamente teve como ela é uma figura que ficava, como nós dissemos, no primeiro bloco, lá em terceira categoria. É que assim, eu comecei a área das letras escrevendo a biografia da Marquesa de Santos. E da Marquesa eu passei para o Dom Pedro e eu via que, nas pesquisas e tal, que a Leopoldina era uma figura interessante e que não era falada. E eu não consegui emplacar com nenhum editor o projeto da... Porque a chamada, essa mulher não teve nada. Aí eu comecei a ir atrás para provar que sustentava, entendeu? É porque a Marquesa de Santos é muito mais falada do que a Leopoldina. Pois é. Isso é uma coisa da questão da mulher na história. A mulher, ela entra na história do mundo inteiro ou como santa ou como devassa. Então, a Leopoldina entrou na história do Brasil como a santa, sofredora, esposa, traída do Dom Pedro. E a Domitila como amante do Dom Pedro. Sendo que ambas tiveram papéis políticos que são apagados, porque a política, majoritariamente, é um campo masculino. E aí eu comecei a procurar coisas que justificassem o projeto da biografia. E uma delas foi, primeiro, está chegando perto dos 200 anos, eu comecei a pesquisar como é que foi essa viagem dela, porque hoje você pega um avião, você chega em tantas horas na Europa. Mas e como que era, na época, sair de Viena para chegar no Brasil? Sendo que ela era a única princesa que fez isso, né? Tirando a casa real portuguesa, que se deslocou inteira, ela foi a primeira a sair da Europa para casar no Novo Mundo. Então, eu queria saber os bastidores. E aí, consegui achar o diário de uma dama de companhia dela, que veio de Viena para o Rio de Janeiro. E aí, isso foi mais de três meses de viagem, e teve muito conflito diplomático, tem espião envolvido, tem Inglaterra não querendo que ela saísse da Europa, porque queria que ela ficasse retida. Os ingleses queriam que ela fosse desviada para Lisboa para que forçasse o Dom João VI a voltar para a Europa. Tinha várias brigas, várias conjuras e tal. E esse é sempre adiado, e ela fica brava, ela é ansiosa, porque ela já está casada, já saiu de Vieda, está presa na Itália, e está esperando vir os navios que iriam levá-la do Brasil. Eles demoram para sair do Brasil por conta da Revolução Pernambucana de 1817. Então, tem todo um atraso, enfim. E aí, eu conto com detalhes no livro, com a voz dessa dama de companhia dela. E as imagens também são inéditas, porque eu achei um rapaz que foi contratado de última hora como auxiliar de bibliotecário dela. Ela tinha um bibliotecário particular e ele ia ser um auxiliar desse rapaz. E ele não tem nada para fazer no navio durante um mês e pouco de travessia, e ele vai desenhando as cenas do navio. Então, você tem o dia a dia como é que funcionava esse navio. Então, você tem a cozinha do navio como é que funcionava, os caras abatendo um boi vivo, sabe assim? Imagina, uma das pessoas que viram o navio fala que a Arca de Noé era brincadeira perto daquele navio. Três meses de tensão, porque inclusive existia a possibilidade da Inglaterra abordar um navio desse. Não, não, abordar não. Mas eles fazem de tudo para atrasar a partida dela, porque tinha, até hoje tem, trecho, você tem o tempo certo para cruzar o Atlântico, que é um dos piores, é bem complicado o cruzamento do Atlântico, na época do inverno, por exemplo, e já estava chegando perto de fechar o mar, vamos dizer assim. O interesse da Inglaterra era manter o Don João em Portugal. Porque eles queriam manter ela, era desviar, era fazer com que esse lapso de tempo fechasse, ela não pudesse cruzar o Atlântico, com isso ela teria que sair da Itália e ir para Lisboa, e aí forçaria o Don João César sair do Rio de Janeiro e voltar para Portugal. Para Portugal. Porque, na verdade, eles queriam deixar o Brasil desguarnecido. Basicamente. Eles queriam vir aqui atrás do pau-brasil, do ouro e tudo mais. Como os holandeses fizeram, como os espanhóis fizeram, como os portugueses fizeram. Nós tivemos invasão de todos eles, né? E para eles era interessante, porque... O pessoal não sabe, o pessoal não sabe, mas nós tivemos... Os portugueses vieram recolher tudo que tinha de valor aqui, vieram os ingleses, vieram os espanhóis, vieram os holandeses e aí por diante, né? Vieram todo mundo. Mudou muito, né? O Brasil foi uma festa para a Europa. Bom, Leopoldina chegando no Brasil, ela de cara já se assume como brasileira, se assume... Não, ela é portuguesa. Ela é portuguesa desde que ela sai de Viena. Ela vai se assumir como brasileira no final de 1821, começo de 1822, depois que o Dom João VI voltou para Portugal, e o Dom Pedro assumiu como regente do Brasil. Ela vai perceber várias coisas, por exemplo, que... Tem uma revolução no Porto que obriga o Dom João VI a voltar para Portugal. Essa revolução, ela cria uma Assembleia Constituinte, que está quase no pé de... Chega quase a ser o que foi a Assembleia Constituinte na França, quando... De estronar o Porto. Decapitou. E a Leopoldina percebeu que não era mais o rei que governava Portugal, que quem estava governando eram as Cortes Gerais, a Assembleia Constituinte. E ela percebe que, se eles obedecerem as Cortes, se eles obedecerem essa Assembleia, e realmente saírem do Brasil e voltarem para Portugal, isso daqui ia virar o que virou a América Espanhola. E o Brasil ia se dividir em vários estados, guerreando com outros, e ia ser o que foi a revolução... Vários países, todos em língua espanhola. Exatamente. Só que aí com a língua portuguesa, né? Tipo, São Paulo, provavelmente, se uniria a Minas e... De repente, se eles invadissem, né? Com a bagunça que viraria, eu também acho que não. Aí ela assume com personalidade forte. Ela começa a... E o Dom Pedro... Tadinho, Dom Pedro. O Dom Pedro ainda estava com ilusão... O Dom Pedro tinha uma personalidade fraca? Não, não tinha. Mas ele era pouco preparado. Então, ele achava que ele tinha que obedecer as Cortes Portuguesas, porque as Cortes Portuguesas poderiam tirar ele da sucessão ao trono português. Mas ele tinha pulso firme? Tinha. Tinha. Ele tinha pulso firme. O problema dele era muito impulsivo. Então, ele não... Às vezes, ele não parava muito para pensar. Ele não era muito diplomático. E a dona Leopoldina já era mais estrategista. Ela já era muito mais estrategista. Tanto que eu brinco que o fico dela é anterior ao fico dele. Porque na época do fico, pelo bem da nação, de um povo que fica, na verdade, ela que já estava tramando esse fico antes dele. Ela já estava... Como eu trago as cartas dela para os secretários dela, ela já estava envolvida com pessoas do movimento autonomista brasileiro, que não queriam essa coisa que as Cortes estavam querendo de transformar isso daqui em colônia de novo. Desde o enfraquecimento da corte de Dom João VI em Portugal, por conta da constituinte lá, ela já começa a perceber que o Brasil tem que se separar para se tornar um império. Não é bem se separar. Se tiver que se separar, que sejam eles no trono. Vamos pensar, é uma coisa meio de família. Existe toda uma questão de manter também o trono para a família. Tanto que o Dom João VI, quando ele volta para Portugal, ele teria falado para o Dom Pedro que se a independência fosse uma coisa inerente, que ele tomasse a frente, que ele preferia que ele virasse, sei lá, rei no Brasil, do que algum espertalhão, algum golpe militar, ou como houve na América Latina, Bolívar e tal, algum militar tomasse a frente desse movimento. Paulo, a história não contada, tem alguma coisa inédita no livro sobre Dona Leopoldina que a gente não conhece da história? Tem essa questão toda do envolvimento dela com a independência, com o Fico e com a independência. Ela reúne pessoas do Palácio e articula a organização. Ela reúne pessoas, na verdade, fora do Palácio, porque as pessoas que estão dentro do Palácio, muitas delas são a favor da recolonização do Brasil. Então, ela está lutando fora e dentro do Palácio para que... Quer dizer, ela era uma grande articuladora política. Muito, muito. E ela negocia com os poderosos do Brasil para fazer com que a independência aconteça. É, na verdade, ela é a ponte entre esses poderosos e o Palácio, no começo do movimento, até 1823. Vamos colocar assim, quando o cavalo levantou para o cara, para o Dom Pedro gritar, era que cutucou o cavalo. Basicamente, tem uma carta dela... Ela enfiou o espinho no cavalo. A carta que ela manda para o Dom Pedro, que é uma das cartas que ele recebe aqui, é meio aquela coisa. Você falou o que você ia fazer aí. Faça antes que outro faça. O povo está maduro. Cole-o já antes que apodreça. Já tinha apoio de toda uma articulação política dela. Sim, tanto que ela que vai presidir o Conselho de Estado na ausência do Dom Pedro. Isso também é interessante ver como que era forte o relacionamento entre eles politicamente. Quando ele vai embora, quando ele sai do Rio de Janeiro para vir para São Paulo, porque aqui estava em pé de guerra por conta da Bernarda do Francisco Inácio, foi uma mini revolução que aconteceu aqui, e ele vem colocar paz aqui, vem fazer novas eleições, e ele deixa ela como regente do Brasil. E ela que fica como líder da Constituição. Não, ela que vai... Na verdade, ela que vai reunir o Conselho de Estado para que esse Conselho de Estado, de acordo com as novas ordens de Portugal, que é fazer com que eles voltem a qualquer preço e tal, decida-se pela independência. E aí o Dom Pedro recebe aqui em São Paulo as cartas e o ato desse Conselho de Estado, que pede para ele fazer logo a independência. Paulo, essa preciosidade aqui está à venda aonde? Olha, todas as livrarias... É mais fácil pela internet, tá? Mas todas as livrarias, Saraiva, Cultura, na Amazon, Livraria da Travessa, no Rio, Livraria da Cultiva, todas as livrarias tem. Mas é mais fácil, às vezes, encontrar pela internet nessas mesmas livrarias, que às vezes não tem no ponto de venda, tem que mandar encomendar. Eu normalmente compro meus livros pela internet também. Bom, se você quiser adquirir, é Paulo Rezutti, Dona Leopoldina, A História Não Contada. Um livro que vai ter segmento. Aí depois você vai lançar a Domitila também, né? Não, é a Domitila... Na verdade, eu estou relançando a Domitila, porque a Domitila foi o primeiro livro que eu lancei em 2012. Acredito que esse daqui é um livro que traz, como disse, A História Não Contada, traz fatos inéditos sobre a princesa do Brasil, a Dona Leopoldina, que ajudou muito na concretização da nossa nação, mas a Domitila, que vem depois, vai ser uma história mais engraçada. É, na verdade, não. Na verdade, eu estou mostrando uma mulher que foi... Além de amante, né? Porque o pessoal só lembra dela como amante. Também tem a participação dela. Paulo, eu agradeço a sua vinda aqui. Eu que agradeço. Falar sobre o livro, agradeço sobre o seu trabalho de pesquisa, da História do Brasil. E espero que você volte aí para fazer o lançamento do novo livro. Tá bom, então. E obrigado a você de casa, que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho